O Mundo Maior em Debate deste sábado, dia 20 de outubro, após as 18 horas e 30 minutos, estará tratando do tema psicografia. Afinal, devemos procurar uma mensagem psicográfica para receber mensagens e notícias daqueles que retornaram à pátria verdadeira? Que cuidados devemos ter ao escolher um médium ou uma casa espírita para que não sejamos ludibriados por uma mensagem falsa? Estas e outras questões estarão sendo debatidas pelo escritor e estudioso da psicografia, da mediunidade e da doutrina dos Espíritos, Guilherme Velho. Também estarão presentes os médiums de psicografia, Marileide Santos e Orlando Noronha. E é claro, esperamos receber também a sua presença, a sua participação, fazendo sugestões, críticas ou perguntas sobre o tema, através das nossas redes sociais, ou pode mandar o seu e-mail e pode até, o que será o motivo de grande alegria para nós, ligar após as 18 horas e 30 minutos e participar ao vivo do programa. Mundo Maior em Debate, deste sábado, dia 20 de outubro, psicografia. TV Mundo Maior, levanta a vida. Até você.